Aí viado, aqui é Eliseu, mó bonzé Rapaz de polícia, deixa eu ver se dá pra dar um zoom no whatsapp, não dá mano Caminhão parou lá na frente, arregaçou com tudo Aê, vou seguir o caminhão aqui, o bagulho tá louco, se liga Olha lá o caminhão lá na frente, a polícia está indo atrás, olha lá Chegou, entrou de testa nele, o bagulho tá louco E o caminhão não para não, mano, vem por dentro, velho Olha lá, tira o patrículo do teu lado, tio Tá uma porra, o picote tá estralando Olha lá, tira o patrículo do teu lado, tio Tá uma porra, picote tá estralando Olha os tiros, olha os tiros, só tiro comendo solto Só tiro comendo solto Olha a porra, o cara, porra Corre, corre, o cara não para Sai, 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 sai Corre, 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 corre Da porra, o bagulho O bagulho não para mano Olha lá, só tiro e porra de bomba Eita nois mano, olha o caminhão não para não, tio Tá levando tudo e todos embora Tá porra, troca de tiro, troca de tiro Na Eliseu, na Eliseu de Almeida Troca de tiro na Eliseu de Almeida Tá? Tá aqui? Eita porra, trocou o tiro, trocou o tiro Tá porra, troca de tiro, velho Tá, troca de tiro, troca de tiro 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 Tá, 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 troca de tiro Obrigado por assistir.